Agora, assunto que está conectado, inclusive, com o centro de São José, turismo, né? Turismo responsável. Os planos de viagem foram barrados nos últimos meses, nossa, mas atrapalhou a vida de muita gente. Agora, o turismo regional voltou a ganhar força e é uma grande esperança no setor. Os hotéis que investem na prevenção saem na frente, atraem a confiança dos visitantes e estão muito esperançosos quanto a resultados positivos. Vamos ver. Esse casal do Rio Grande do Sul veio descansar por cinco dias no norte da ilha. Resolveram sair um pouco de casa. Aqui, a segurança com relação à higienização do hotel onde estão foi fator decisivo para os dias em Floripa. Eu já estava trabalhando em casa, em home office, já há algum tempo, né? Então, eu estava querendo trocar de áreas, pegar um clima melhor. A gente sabia das medidas de segurança que o hotel tinha tomado, ele já tinha nos antecipado isso. A gente se sentiu seguro nesse ponto e aí viemos, vamos passar uma semana aqui. Medem a temperatura, disponibilizam álcool gel, máscara, né? Então, assim, não senti nenhum momento de segurança por estar no hotel. O gerente-geral do hotel explica que as novas medidas de higiene foram adotadas desde o início de julho, quando o hotel foi reaberto. Cada apartamento fica 48 horas fechado durante a troca de hóspedes. A gente buscou, se baseou em vários protocolos de países que foram, que começaram a liberar o serviço de hotelaria antes da gente, né? Que tinham passado já pela pandemia. E foi ajustando a nossa realidade. Então, algumas coisas a gente teve alguns excessos, algum cuidado maior, como essa questão, por exemplo, os apartamentos, eles não são ocupados por outros hóspedes antes de 48 horas. A gente estabeleceu protocolos que sejam seguros, mas ao mesmo tempo que sejam amigáveis, digamos assim. A partir de agora, a grande aposta para a rede hoteleira é o turismo regional, com famílias vindas principalmente do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Neste outro hotel de Jurerê, já tem procura por reservas. As pesquisas por valores e promoções são para pacotes de outubro em diante. A partir do mês de outubro, a gente já percebe uma boa melhora. Então, já existe, as pessoas já estão vislumbrando o melhor momento para viajar, né? A partir do último trimestre e do ano. E agora, por conta da pandemia, para incentivar a retomada e a retomada com segurança, nós estamos também com promoções específicas para esse momento. Para incentivar a vinda de turistas nesse período de pandemia, o Ministério do Turismo criou o selo Turismo Responsável. Donos de hotéis, pousadas e estabelecimentos comerciais podem buscar o selo no site do governo federal. É uma garantia de que o local está seguro e protegido com relação às medidas de higiene. Para ter acesso ao status de turismo responsável, é preciso estar inscrito no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Neste hotel, que já tem a certificação, a Adriana, que é a governanta, explica os novos protocolos que foram adotados. Nós intensificamos a rotina das camareiras, da equipe de limpeza em todas as áreas sociais, com o maior cuidado em superfícies. Dentro dos apartamentos, o maior cuidado também com a retirada de enxoval, com a limpeza de superfícies. Nossas áreas sociais estão funcionando com agendamento, então nós temos funcionários sempre próximos, as áreas de piscina, por exemplo, o hóspede sai e a gente já prepara a mesa, a espreguiçadeira para um próximo agendamento. A mesma coisa na academia também. Segundo a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina, Santur, o setor tem uma força importante para a nossa economia. Entre 2018 e 2020, o trade turístico catarinense movimentou mais de 30 bilhões de reais. Pensando no cenário pós-pandemia, somos categóricos em afirmar que o turismo regional desempenhará um papel fundamental para a economia no nosso estado. Diversas pesquisas apontam que as pessoas, além de estarem ansiosas para poder voltar a viajar, vão dar preferência aos destinos mais próximos e com o uso de veículo próprio. Então, vamos lá.